Loja.canalvgames.com Primeiro link aí na descrição para produtos exclusivos Camiseta Noob, camiseta Troll, camiseta da Gang Ai que balinha, temos almofadas, canecas Tudo personalizado em até 6x sem juros Acessa lá, primeiro link na descrição Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano Como vocês sabem, toda semana está lançando o vídeo da MC Loma e as Gêmeas da Cração Então estamos aqui para mais uma semana Com mais uma música nova Passinho do Japonês Vamos ver o que nos aguarda Quais as 3 frases que ela lançou nesse vídeo de hoje, galera E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você é novo É isso aí Agora vamos para o vídeo e vamos ver quais as 3 palavras que ela lançou nesse clipe Vambora Vamos lá, hein Já estamos aqui com a nossa MC Loma Está toda maquiada com óculos na cabeça Parece até para o Photoshop, mano Vambora Amiga Oi amiga, olha Aprendi a meditar, vim Ela Ela sempre começa o clipe do mesmo jeito Oi amiga Isso aqui é amiga Não, mas a mina nem falou para ela ir lá Ela só falou que estava no Japão trabalhando, mano Ai, esses negros ficarem se convidando para o bagulho é foda Ai Brasil, o que é isso? Brasil, o que é isso? O que é isso, cara? Ô Loma, você é foda, cara Eu sou muito fã dela Arigato, arigato, arigato Deslizou Arigato, ariga Vai remexir nesse foco Arigato, arigato, arigato Deslizou Vai remexir nesse foco Arigato, arigato Arigato, arigato Deslizou Cara Essa mina é genial, velho Essa mina é genial Não Confesso, mano Você criar uma música por semana para fazer clipe Essa mina é genial, bicho É genial Envolve nessa dança Que vai se hipnotizar Joga o braço, joga a perna e contrai no lugar Jogo, jogo, jogo Jogo, jogo 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 Ah, e essa voz que vocês escutaram agora cantando Foi uma das gêmeas aí Eu não sei qual das duas que cantam Não sei se é as duas que cantam também Sei lá Sei que é uma das duas que cantam, mano Porque não era a voz da Loma não Era uma das duas Mano, essa mina tá mais Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Essa mina Eu vou até mutar aqui pra eu falar enquanto toco o som Essa aqui, ó Essa aqui tá mais pra Joelma do Calypso do que pra... Tá mais pra Joelma do Calypso do que pra passinho do japonês, minha filha Aí ela viajou A Joelma, fala Joelma, salve Ai, mano, mais uma música da MC Loma e as gêmeas lacração Passinho do japonês, MC Kelvinho Produção do DJ Kelvinho Falei errado Mano Ai, mano Mano, na moral, velho Mano, é engraçado A gente tem que confessar uma coisa É realmente muito engraçado essas mina, velho Ai, mano A mina parecendo a Joelma do Calypso lá, velho O que tem a ver o Joelma do Calypso com o passinho do japonês, mano Vocês entendem isso? Também não entendo nada, velho Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece do seu like Se inscreva no canal se você quiser de novo É isso aí É nóis Tamo junto Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like É nóis Woo Tchau Tchau Tchau